Então, leitura da ata. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Finalidade da reunião, esta reunião se destina a apreciar a matéria constante da pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Sobre a mesa, requerimento, Sr. Presidente da FFO, os deputados que subscrevem requer a V. Exª que seja apreciado, em último lugar, o PLC 158-2021. Em votação, requerimento. Em requerimento do ilustre deputado Cássio Soares. Em votação, requerimento. Quem caminhar? Não. Em votação, requerimento. Os deputados que eu aprovam permaneçam como se encontram. Ah, como vota aqui, nós estamos à distância também. Desculpa. Deputado Elita Arquim, vota sim. Deputado Cássio Soares, como vota a V. Exª? Voto sim, Sr. Presidente. Não, obrigado. Deputado Braulio Brás, como vota a V. Exª? Deputado Braulio Brás. Voto sim. Voto sim, Sr. Presidente. Vota sim. Deputado Ulisses Gomes, como vota? Sim, Sr. Presidente. Pois não. Obrigado. Deputado Zé Reis, como vota a V. Exª? Deputado Zé Reis, vota sim, Sr. Presidente. Vota sim. Obrigado. Deputada Laura Serrano, como vota? Voto sim, Sr. Presidente. Obrigado. E deputado Dorgal Andrada, como vota a V. Exª? Voto sim, Sr. Presidente. Obrigado. Então, está aprovado por unanimidade o requerimento invertendo a pauta. Agora, nós vamos apreciar, em primeiro lugar, o projeto de lei 57-2016, para primeiro turno, dispõe sobre a instituição e a gestão de aglomerações urbanas. O deputado autor é o deputado Tadeu Martins Leite e o relator é o deputado Elita Arquim. Nós vamos passar a fazer a leitura deste parecer para primeiro turno do projeto de lei complementar 57-2016. De autoria do deputado Tadeu Martins Leite, a proposição em epígrafe dispõe sobre a instituição e a gestão de aglomerações urbanas. A proposição em análise, fundamentação, a proposição em análise visa estabelecer marco legal para a instituição e a gestão de aglomerações urbanas no Estado de Minas Gerais. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que o projeto de lei, sob análise, vem preencher lacuna legislativa importante, uma vez que, até agora, o legislador infraconstitucional só havia se preocupado em regulamentar a instituição e a gestão das regiões metropolitanas. Nesse sentido, não vislumbrou obstáculos de natureza jurídico-constitucional a aprovação da matéria e concluiu pela viabilidade de seu prosseguimento. A Comissão de Constituição e Justiça, no entanto, considerou que a proposta merecia pequenos reparos para a solução dos quais foram apresentadas as emendas nº 1 a 3. Em análise de mérito, a Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização considerou que permitir e definir critérios para a instituição de aglomerações urbanas garante que um conjunto de municípios limítrofes, isso aqui que é importante, que não tem ainda o porte e a complexidade de uma metrópole e, ao mesmo tempo, correspondem a um aglomerado urbano com um significativo grau de complementaridade, complementaridade possa, ainda assim, gerir de forma compartilhada aquelas funções públicas que demandam soluções comuns e acordadas entre vários órgãos e entes federados. Além disso, a Comissão entendeu que o projeto em epígrafo pode ser aprimorado com a definição de um regramento para a instituição das microrregiões a terceira modalidade de unidade regional de gestão de funções públicas de interesse comum prevista no artigo 25, parágrafo 3º da Constituição de 88, ao lado da região metropolitana. Nesse intuito, foi apresentado o substitutivo número 1, que também incorpora o teor das três emendas ao projeto sugerido pela Comissão de Constituição e Justiça, em seu parecer. Naquilo que compete a esta Comissão analisar, ressalta-se inicialmente que o artigo 17 da proposição original estabelece que, para fins de financiamento das ações relativas a cada aglomeração, cada aglomeração urbana, deverá ser aberta, subconta específica, no Fundo de Desenvolvimento Metropolitano instituído pela Lei Complementar nº 88, de 12 de janeiro de 2006. Cabe esclarecer a esse respeito que o fundo em questão foi instituído pelo artigo 47 da Constituição Estadual nos seguintes termos. Artigo 47. Fica instituído o Fundo de Desenvolvimento Metropolitano destinado a financiar os planos e projetos da região metropolitana em consonância com o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado. Assim, embora a Carta Mineira tenha criado, ao capte do seu artigo 42, três possibilidades de regionalização, a saber, a região metropolitana, a aglomeração urbana e a microrregião. Apenas a primeira foi contemplada com a perspectiva de receber financiamento a partir do Fundo de Desenvolvimento Metropolitano. Esse entendimento é confirmado pela análise do texto vigente da Lei Complementar nº 88, que não faz nenhuma menção à possibilidade de utilizar os recursos do fundo para dar suporte financeiro às aglomerações urbanas e às microrregiões. Nesse sentido, em nosso entendimento, seriam necessárias alterações, tanto no artigo 47 da Constituição Estadual, quanto na Lei Complementar nº 88, para possibilitar a alocação de recursos pretendida pelo artigo 17 da proposição original. Enquanto não for criada a base constitucional e legal necessária à aprovação desse dispositivo, resta inviabilizada. Todavia, o substitutivo nº 1 da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização suprimiu esse artigo, bem como outros dispositivos que detalhavam a gestão e a governança das aglomerações urbanas. Além disso, estabeleceu em seu artigo 9º que o sistema de gestão das aglomerações urbanas e microrregionais seja definido na lei complementar específica que as instituir e contará, pelo menos, com órgão diretivo superior de natureza colegiada e interfederativa com representação paritária entre o Estado e os municípios, garantida a representação da sociedade civil. Dessa maneira, além de solucionar o óbvio se referente ao fundo de desenvolvimento metropolitano, o substitutivo garante que cada aglomeração urbana e microrregião a ser criada possa organizar sua estrutura de governança e gestão conforme especificidades respeitadas às condições mínimas nele estabelecidas. Ademais, a proposição não cria despesa para o erário, uma vez que apenas possibilita, mas não obriga, a criação de estruturas regionalizadas. Assim, o debate sobre o custeio de cada uma delas deverá ocorrer, quando da tramitação nesta Casa, do respectivo projeto de lei complementar que a instituir, o qual deverá ser apresentado por força do artigo 42 da Constituição do Estado. Não vislumbramos, portanto, óbvices de natureza orçamentária e financeira a aprovação da matéria na forma apresentada pela comissão de mérito. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei complementar número 57, barra 2016, em primeiro turno, na forma do substitutivo número 1 da comissão de assuntos municipais e regionalização. Com a aprovação do substitutivo número 1, ficam prejudicadas as emendas 1, 2 e 3 da Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer. E vamos abrir, então, colocar em discussão esse parecer. Em discussão o parecer. Como nenhum deputado queira se manifestar, ou quer se manifestar, nós encerramos a discussão, vamos colocar em votação o parecer. O deputado relator vota sim ao parecer. Deputado Cássio Soares, como vota a vossa excelência? Acompanho o brilhante relator, deputado Elita Arquini, voto sim. Obrigado. Deputado Braulo Brás, como vota a vossa excelência? Acompanhando o relator, eu voto sim. Obrigado. Deputado Ulisses Gomes, como vota? Voto sim, presidente. Deputado Zé Reis, como vota? Deputado Zé Reis, vota sim, presidente. Deputada Laura Serrano, como vota? Deputada Laura Serrano, como vota a vossa excelência? Voto sim. Obrigado, deputado. Deputado Durgal Andrada, como vota? Voto sim, com o relator, senhor presidente. Muito obrigado. Portanto, então, está aprovado... Deputado Ulisses Gomes, votou não? Voto novamente, acompanhando a vossa excelência. Pois não, já votou sim. Então, está aprovado o parecer por unanimidade. E vamos passar ao segundo projeto. Onde que está investido? Esse não. Projeto de lei número 1.088, barra 2019, para primeiro turno, altera a lei 23.081, de 10 de agosto de 2018, e da outras providências. O autor é o professor... Deputado professor Cleiton. Em reunião anterior, foi distribuído a vossa ao parecer, e agora nós abrimos a discussão. Em discussão, é em discussão ou parecer? Encerra-se a discussão. Quer fazer uso da palavra? Eu vou ser relator. Depois vocês salvem. Tem emenda, não? Não. 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 Encerra-se a discussão. Em votação, ao parecer. O deputado Elitarkin vota sim, ao parecer. Deputado Cássio Soares, como vota? Voto sim, senhor presidente. Obrigado. Deputado Braulo Brás, como vota? Eu voto sim, deputado Elitarkin, meu presidente. Obrigado. Deputado Ulisses Gomes, como vota, vossa excelência? Sim, presidente. Pois não. Deputado Zé Reis. Voto sim, presidente. Deputado Laura Serrano, como vota? Eu voto não, senhor presidente. Pois não. Registro e voto não. Deputado Dorgal Andrada, como vota? Deputado Dorgal Andrada. Presidente, aqui é Braulo Brás. Esse requerimento é qual? Esse requerimento é o que? Não, requerimento não. É o projeto de lei mil e oitenta e oito. Foi distribuído em avulso. É de iniciativa do professor Clayton. E está em votação. Vossa excelência, com a palavra. Não, eu já votei, eu votei sim. Como? Eu votei sim. Vota sim. Muito obrigado, deputado. Senhor. Então, o parecer está aprovado. Presidente, eu voto sim. Dorgal Andrada, vota sim também. Quando eu fui votar, o deputado Braulo estava com a palavra. Pois não. Voto sim. Muito obrigado. Deputado Dorgal Andrada, vota sim, senhor presidente. Pois não. Obrigado. Está aprovado. Aparecer registro e voto não da deputada Laura Serrano. Para declaração de voto, senhor presidente. Pois não. Com a palavra para a declaração de voto, deputada Laura Serrano. Presidente, colegas, bom dia. Eu queria justificar aqui o meu voto não em relação a esse projeto, porque foi incorporada uma previsão de que não seria possível realizar, tanto na educação quanto na saúde, parcerias com entidades e organizações da sociedade civil sem fins lucrativos para a prestação de serviços públicos. Ao meu ver, isso é muito ruim, porque a gente impede uma série de prestações de serviços que podem ser mais eficientes quando realizadas através do poder público com essas organizações da sociedade civil que têm interesse público e sem fins lucrativos, e que muitas vezes já demonstraram que conseguem integrar o poder público e, de certa forma, trazer resultados mais efetivos para a população na ponta em educação e saúde. Então, por isso, eu queria declarar meu voto contrário a esse projeto, principalmente por causa dessa previsão que está contida nele. Eu espero que, para o segundo turno, a gente possa ter modificações importantes no que tange essa questão. Obrigada, senhor presidente. Pois não. Então, a seguir, nós vamos apreciar aqui o projeto de lei nº 2308-2020 para primeiro turno, extingue e cria cargos no quadro de pessoal dos servidores do Poder Judiciário do Estado. O autor é o Tribunal de Justiça e o relator, deputado Ulisses Gomes, e foi concedido vista ao deputado Zé Reis na reunião anterior. E agora, continua em discussão, então, o parecer. Salvo emenda. Não, a discussão é do parecer com a emenda. Na hora da votação, eu acho que é separado. Não, não, a emenda foi acolhida. Na hora da votação, é salvo emenda. Tá. Com a palavra do deputado Zé Reis, se quiser fazer uso da palavra. Não antecipo o meu voto, presidente, de acordo com o grande relator, Ulisses, já tirei minhas dúvidas com ele e está dentro de acordo. Continua em discussão. Não há mais oradores inscritos. Encerra-se a discussão em votação. Deputado Elitar, quem vota sim, deputado... Em votação, o parecer, salvo emenda, como eu disse. Deputado Elitar, quem vota sim. Deputado Carlos Soares, como vota, vossa excelência. Voto sim, senhor presidente. Deputado Braulio Brás. Voto sim, senhor presidente. Obrigado, deputado. Deputado Ulisses Gomes. Sim, presidente. Obrigado. Deputado Zé Reis. Sim, presidente. Sim. Deputada Lauro Serrano. Voto sim. Obrigado, deputado. Deputado Dorgal Andrada. Como vota, vossa excelência. Voto sim, senhor presidente. Muito obrigado. Voto sim. É. Então, aprovado o parecer por unanimidade. Agora, vamos colocar em votação a emenda. que recebeu, não, que recebeu opinião favorável. Então, em votação, a emenda. Encerra-se a discussão. Em votação, a emenda. Não, eu liço. A emenda é a emenda número um. Não, eu liço. Viu? O deputado Delitario Crino vota sim, a emenda número um. Como vota, deputado Carlos Soares. Como vota, deputado Carlos Soares. Voto sim, senhor presidente. Deputado Braulio Braz. Obrigado, deputado Carlos Soares. Deputado Braulio Braz, como vota? Sim. Voto sim. Registro o voto do Braulio Braz, sim. Deputado Ulisses Gomes. Sim, presidente. Sim, obrigado. Deputado Zé Reis. Voto sim, presidente. Pois não, obrigado. Deputada Laura Serrano. Voto não. Pois não. Registro o voto não da deputada Laura Serrano. Deputado Dorgal Andrada. Voto sim, senhor presidente. Obrigado. Então, está aprovado a emenda número um. Aprovada a emenda número um. E registro o voto contrário da deputada Laura Serrano. Desse nova redação, ao parecer, incluindo a emenda. Então, projeto de lei 2.273, 2020, para primeiro turno, dispõe sobre a política de estímulo à cidadania fiscal no Estado. É a nota fiscal mineira, semelhante à paulista lá, semelhante, igual, não sei. Autor, governador Romeu Zema Neto. Relator, deputado Ulisses Gomes, com a palavra. Sou presidente, para ser primeiro turno do projeto de lei 2.273, de autoria do governador de Estado. O projeto de lei dispõe sobre a política de estímulo à cidadania fiscal no Estado de Minas Gerais, chamada nota fiscal mineira. Nos termos de parágrafo 2º do artigo 173 do Regimento Eterno, foi anexado a disposição do projeto de lei 2.565, de autoria também do deputado Inácio Franco. Está anexado por ambos guardarem semelhança entre si. Ao projeto de lei 2.565, também estão anexados os projetos de lei nº 2.116, do deputado Bosco. Projeto de lei 3.779, de 2016, do deputado Alencar da Silveira Júnior. E o projeto de lei 5.228 e 758, de 2019, do deputado doutor Jean Freire. Preliminarmente, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade da matéria. E, em seguida, a Comissão de Defesa do Consumidor, do contribuinte, opinou pela sua aprovação. Vem agora esta comissão para dela receber o parecer conforme regimento. O projeto de lei, Sr. Presidente, em exame, dispõe sobre a política de estímulo à cidadania fiscal do Estado de Minas Gerais, Nota Fiscal Mineira, com a finalidade de promover a educação fiscal, a conscientização do papel social do tributo como viabilizador das políticas públicas e o exercício da cidadania fiscal pela união do governo e da sociedade na proteção às receitas públicas, incentivando e premiando o consumidor final pela exigência de emissão de documento fiscal. A proposição, Sr. Presidente, prevê, por meio de sorteio, a distribuição de prêmios em dinheiro para os consumidores finais, pessoas físicas, que se inscreverem na política e exigirem a emissão da nota fiscal eletrônica ou nota fiscal de consumidor eletrônica, bem como para entidades de assistência social sem fins lucrativos situadas no nosso Estado de Minas Gerais, atendendo, nesse caso, os requisitos estabelecidos na lei. São previstos também a forma e as condições para a participação da nota fiscal mineira, os documentos fiscais que geram direito ou não à participação, a forma de emissão dos bilhetes para o sorteio e também de pagamento do prêmio em dinheiro e a divulgação dos resultados de sorteios. A gestão da política caberá à Secretaria Estadual da Fazenda e será acompanhada e auditada pela Controladoria Geral do Estado. Segundo a mensagem do governador, que encaminha o projeto, este se insere no cenário atual não apenas de cidadania fiscal, mas também de inovação na gestão pública, alinhado com as melhores práticas nacionais. A Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbvices que impediam a tramitação do projeto. A Comissão ressaltou que a matéria se insere no domínio de competência legislativa estadual, conforme disposto no inciso I do artigo 24 da Constituição da República, que estabelece a competência concorrente para legislar sobre direito tributário e financeiro. Além disso, entendeu inexistente qualquer vício quanto à iniciativa para a instauração do processo legislativo. Já a Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte entendeu que a iniciativa promove a convergência dos esforços entre o poder público e a sociedade na proteção de receitas públicas, favorecendo a conscientização da população sobre a função social dos tributos e sobre o direito do consumidor. Salientou que a proposta se coaduna com os objetivos do Programa Nacional de Educação Fiscal, que visa promover e institucionalizar a educação fiscal. Nesse contexto, destacou, entre as finalidades da política, a discussão nas escolas sobre a função social do tributo, os direitos do consumidor e a qualidade e o controle social do gasto público, com ênfase na receita e na despesa como garantia da oferta de bens e serviços públicos à sociedade. Cumpre-nos agora avaliar o aspecto financeiro orçamentário e tributários da proposição. Inicialmente, cabe destacar que a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece requisitos para o aumento de despesas. O seu artigo 15 dispõe que são consideradas não autorizadas, irregulares e lesivas ao patrimônio público, a geração de despesas ou a assunção de obrigação que não atendam o disposto nos artigos 16 e 17. O artigo 16 estabelece os requisitos para a criação, expansão e aperfeiçoamento da ação governamental que acarrete aumento da despesa, como, por exemplo, a estimativa do impacto orçamentário financeiro. Já o artigo 17 dispõe sobre os requisitos específicos para o aumento ou a criação de despesas obrigatórias de caráter continuado, que é a despesa corrente derivada da lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que fixe para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios. Com relação ao impacto financeiro, a mensagem do governador ressalta que a mera previsão de fontes de recursos por si só não configura despesas para o Estado. Isso porque a efetiva destinação de recursos para a política de que trata o projeto de lei requer previsão orçamentária expressa, sendo vedado o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual, a LOA, conforme dispuso no inciso 1º do artigo 161 da Constituição do Estado. Desse modo, ainda a segunda mensagem compete ao Poder Executivo, ao elaborar a proposta orçamentária, destinar dotação específica para a execução da política proposta. O parágrafo 1º do artigo 1º da proposição estabelece que as despesas decorrentes da implementação da nossa fiscal mineira serão alocados na ação 4284 do programa 113, Gestão Eficiente da Administração Tributária, previstas no anexo 1 e 2 do PPAG, e posteriormente em ações orçamentárias análogas, desde que guarde relação com finalidade e objetivo da política. Já o parágrafo 2º do mesmo artigo prevê que as despesas decorrentes da aplicação da lei, oriunda do projeto, correrão à conta de recursos ordinários do Tesouro Estadual, consignados ao órgão responsável pela execução da política. No orçamento fiscal de 2021 estão previstas dotações no valor de R$ 1.000,00 na referida ação 4284, da nota fiscal mineira. O artigo 10, por sua vez, dispõe que o valor total a ser distribuído em prêmios será divulgado antecipadamente, por ato da Secretaria Estadual da Fazenda, por exercício financeiro. O seu parágrafo 4º prevê que os valores dos prêmios a serem distribuídos estarão condicionados à disponibilidade financeira e orçamentária. Somos levados a concordar com o raciocínio expresso na mensagem do governador de que o projeto não implica em despesas para os cofres públicos, de forma automática, neste caso. Uma vez que o valor a ser gasto, como o pagamento dos prêmios distribuídos pela política, será fixado para cada ano pela própria Secretaria de Estado da Fazenda, conforme previsto no mencionado artigo. Será este o momento em que deve ser observado a previsão orçamentária. De qualquer forma, a proposição indica as dotações orçamentárias para implementação da nota fiscal mineira nos artigos 1º já citados. Após a avaliação do eventual impacto da despesa pública, o presidente cumpre examinar também os possíveis impactos na receita. Não é novidade a utilização do programa de incentivo à emissão de notas fiscais, como nesse caso, para estimular a arrecadação tributária e coibir a sonegação fiscal. São inúmeras as experiências, nesse sentido, nos diversos entes federados. Cabe lembrar que, anteriormente, o Estado contava com o programa Minas Legal, Cidadania Fiscal, criado em 2011, visando a conscientizar a sociedade sobre a gestão fiscal. Neste caso, valorizar e incentivar ações cidadãs, proteger as receitas públicas e reprimir práticas ilícitas. Dentre as ações do programa, destacava-se o Torpedo Minas Legal, campanha de incentivo ao gesto cidadão de se exigir o cupom fiscal, com distribuição de prêmios diários, semanais, mensais e trimestrais. O último sorteio foi realizado em 30 de junho de 2015. Em comunicado na página oficial do programa, na internet, foi informada a intenção de estudar e propor novo programa, mais fácil, amigável, e que disponibilizasse maiores oportunidades à participação popular e à continuidade do processo de ampliar os conhecimentos sobre cidadania e a educação fiscal. Tanto no caso do Minas Legal, quanto da nota fiscal mineira, os impactos tributários positivos vêm não apenas das premiações previstas para estimular a exigência da nota fiscal pelo consumidor, mas também das ações relativas à educação fiscal. Vale ressaltar, nesse sentido, as medidas previstas no artigo 2º da proposição em análise, no que tange à conscientização do papel social do tributo como viabilizador das políticas públicas e o exercício da cidadania fiscal. A conscientização dos cidadãos é especialmente importante quando se trata de assegurar a arrecadação dos tributos indiretos, como é o caso do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual Intermunicipal e de Comunicação, o conhecido ICMS, principal fonte de receita do nosso Estado. Com relação aos projetos anexados, e aí é importante ressaltar, pode-se afirmar que todos apresentam objetivos semelhantes aos do projeto principal, referentes ao incentivo à emissão de notas fiscais e à promoção de educação fiscal, mas diferem em algumas medidas propostas para, neste caso, para que alcance esses objetivos. Para estimular a exigência de documentos fiscais, as proposições preveem o recebimento de crédito do Tesouro do Estado pelos consumidores. O valor correspondente a até 30% do ICMS recolhido pelo estabelecimento seria distribuído como crédito entre os consumidores, na proporção do valor de suas aquisições, sendo que esses créditos poderiam ser utilizados para reduzir o valor de débito do Imposto Sobre Propriedade de Veículo, IPVA, transferidos também para pessoas físicas ou pessoas jurídicas, depositados em conta corrente e ou transferidos para outras finalidades, desde que no valor mínimo de R$ 25,00. Para concessão do crédito previsto, é necessária a emissão de nota fiscal eletrônica e o adquirente deve ser pessoa física, pessoa jurídica, optante pelo simples ou ainda entidade sem fins lucrativos de utilidade pública e ou condomínio. Ademais, presidente, não há concessão de crédito nas aquisições de bens ou serviços não sujeitos ao ICMS nas operações como energia elétrica, gás canalizado e serviços de comunicação, bem como em documentos fiscais emitidos em desconformidade com o estabelecido. A ideia trazida por esses projetos já é debatida na Casa desde 2007, nós estamos falando aí de mais de 14 anos, quando tramitou o projeto de lei 1316 de 2017, que dispunha sobre a política de estímulo à cidadania fiscal do Estado de Minas Gerais e dava outras providências. Posteriormente, em 2011, em virtude da tramitação do projeto de lei 1271-2011, oriundo do desarquivamento do projeto de lei 1316-2007, foi realizada a primeira reunião na Casa para discutir essa questão. Tal reunião contou com a presença do então coordenador de planejamento estratégico e modernização fazendária do Estado de Minas Gerais, senhor Evandro Luiz Freire, que explanou sobre a implantação da nota fiscal paulista. Na ocasião, foi informado que este, foi informado que desde o início do programa, em 2007, até aquele momento, o governo paulista havia restituído cerca de 4 bilhões de reais aos consumidores. entendemos que os projetos anexados, ao possibilitarem recebimento de créditos ao Tesouro do Estado pelos contribuintes de ICMS, trazem matéria que consideramos ser complementares ao que a proposição em comento traz no tocante ao estímulo à cidadania fiscal com o condão de, ao reduzir a sonegação fiscal, contribuir para o incremento à receita arrecadada sem aumentar a carga tributária. Isso favorece o equilíbrio econômico e financeiro do Estado em um momento de grave crise financeira, viabilizando importantes políticas públicas para a sua população. Nesse sentido, entendemos que a medida proposta não comprometerá o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal, uma vez que a renúncia relativa à concessão do crédito será compensada pelo aumento da arrecadação de tributos decorrente da evasão fiscal. No caso do projeto do projeto principal ao estímulo da cidadania fiscal, soma-se ainda uma medida de cunho social ao se prever a distribuição de prêmios em dinheiro também para entidades de assistência social sem fins lucrativos situadas no Estado. Assim, somos favoráveis ao projeto em análise, entretanto, para aprimorar o seu texto adequando a técnica legislativa e incorporar ideias contidas nos projetos anexados que consideramos importantes a partir das iniciativas dos deputados que apresentaram, quais sejam a possibilidade de recebimento de crédito do Tesouro do Estado pelo contribuinte de ICMS, seja ele pessoa física ou jurídica, de adquirir mercadorias, bens ou serviços de transporte interestadual e intermunicipal de estabelecimento fornecedor localizado no Estado de Minas Gerais, bem como as formas possíveis de utilização desse crédito. Neste caso, apresentamos o substitutivo ao projeto. Promovemos também ajustes na cláusula de vigência e nos parâmetros para definição dos valores dos prêmios a serem distribuídos, além da exclusão da menção à ação específica do PPAG ao tipo de recurso do Tesouro relacionados à implementação da política por não ser conveniente nem, neste caso, necessário a sua previsão no texto legal. Conclusão, então, presidente, pelo exposto, fiz questão de detalhar para que todos conhecessem a proposta por completo, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2273-2020 no primeiro turno na forma do substitutivo número 1 a seguir redigido e anexado. Em discussão, parecer... Senhor presidente, só o nobre relator fazer a leitura do substitutivo por gentileza, só para a gente poder interar melhor até para os nossos colegas que estão em formato remoto, por favor. 12 páginas, tá? Caramba! 12? Parei com o maior prazer, presidente, só são 12 páginas, então vamos... Vamos lá. Substitutivo número 1, dispõe sobre a política de estímulo à cidadania fiscal no Estado, a chamada Nota Fiscal Mineira. Deputado, vamos lá. A Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta, artigo 1º, esta lei dispõe sobre a política de estímulo à cidadania fiscal do Estado de Minas Gerais à Nota Fiscal Mineira no âmbito dos programas inseridos no plano plurianual de ação governamental PPAG e a lei orçamentária anual observada o disposto da lei 18.692 de 30 de dezembro de 2019. Artigo 2º, a política de que se trata a lei tem por finalidade promover, por meio da participação espontânea e direta do cidadão, 1, a educação fiscal e a conscientização acerca da função social do tributo como principal instrumento e viabilização das políticas públicas. Pode continuar, deputado? Não, é porque senão você não... Eu estou lendo... 2, em si o segundo, promover a discussão nas escolas das redes públicas e privadas inclusive nas instituições de ensino superior sobre a função social do tributo os direitos do consumidor e a qualidade e o controle social do gasto público com ênfase no equilíbrio entre receita e despesas públicas como a garantia da oferta dos bens e serviços públicos à sociedade. 3, o exercício da cidadania fiscal por meio da união entre o poder público e a sociedade na proteção das receitas públicas e consequentemente na execução de políticas públicas incentivando o consumidor final a exigir a emissão da nota fiscal nas compras de mercadorias. Ok, deputado. Presidente, averiguando aqui com a assessoria e já dou por satisfeito as informações necessárias. Obrigado pela disponibilidade. Obrigado, deputado. Então, em discussão o parecer do deputado Ulisses sobre a nota mineira. Com a palavra deputada Laura Serrano para a sua... Eu gostaria da leitura do substitutivo. Pois não, deputado. Eu acho que é... Com a palavra. Como o substitutivo foi apresentado agora, eu acho que é importante a leitura do substitutivo na íntegra para a gente ter conhecimento. Tudo bem, presidente. Vamos lá. Deputada Laura. Deputada Laura Serrano com a palavra. Deputada Laura. Deputada Laura. Deputada Laura Serrano. Verificando aqui detidamente, nós temos condições de fazer o ajuste de acordo com o nosso relator entre primeiro e segundo turno. Porventura, outra dúvida que ficar pairando. e até em virtude da urgência de outras matérias. Eu queria pedir compreensão à Vossa Excelência só para a gente dar celeridade aqui na comissão. Vamos suspender por alguns minutos aí. Há um entendimento mais direto. Então, suspenso... Declina de ouvir o substitutivo. Já compreendemos aqui com a assessoria técnica. Está de acordo. Vamos para a votação. Obrigado, presidente. Agradecemos aí a sua capacidade de síntese e aí de análise. Presidente, gostaria apenas... O deputado Ulisses Gomes. Eu queria agradecer a compreensão do nobre deputado Zé Reis, assim como a deputada Laura, dizer da nossa intenção e do presidente da Casa, deputado Agostinho Patrus, de atender, obviamente, a demanda e da proposta do governo. O que a gente procurou fazer, conforme fiz questão de ler pausadamente o parecer, foi exatamente adequar. Primeiro, as técnicas legislativas que cabem a esta comissão e tentar compreender as cinco propostas anexadas de quatro deputados, sendo que duas são do deputado Alencar. Então, são, na verdade, outros cinco projetos de lei que tramitam na Casa há mais de sete anos, que agregam, e muito, na nossa opinião, à iniciativa do governador do Estado, que propõe, como o próprio projeto de lei, uma política de estímulo à cidadania fiscal no Estado de Minas Gerais. Acredito ser uma boa iniciativa e é importante, neste caso, procurar ouvir esta Casa e a gente ouviu a partir das, como eu disse, das inúmeras iniciativas já há muitos anos aqui debatidas. Então, é um conjunto de propostas que vêm no substitutivo e interferem em nada à iniciativa do governador, pelo contrário, acrescenta todas elas na ideia do incentivo ao debate, à conscientização e, sobretudo, no caso, à arrecadação através do incentivo aos cidadãos, seja, e trabalhando, obviamente, como o presidente diz, contra a sonegação. Então, fica a sugestão para a gente continuar o debate no plenário e, em seguida, no segundo turno, nós vamos ter tempo para, quem sabe, melhorar ainda mais essa proposta. Muito obrigado. Senhor presidente, em virtude da complexidade, da grandiosidade e até os nobres que estão em sistema remoto, me permite pedir vista que aí a gente, logo na próxima, a gente já passa a votação direta e acelera, como se diz, geral. É regimental. Então, é regimental e a vista está concedida ao deputado Zé Reis. A seguir, Zé, então, vai passar para o próximo. Aí não vai para o plenário. Já sou eu. Projeto de lei número 2772 2021, transforma cargos em comissão transforma cargos em comissão de quadro de pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público e da outras providências. Então, vou ler de novo. Transforma cargos em comissão do quadro de pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público e da outras providências. O autor é o procurador geral de justiça. O relator é o deputado Elita Arquino. Passo a fazer a leitura do parecer. De autoria do procurador geral de justiça, a proposição em tela transforma cargos em comissão do quadro de pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público e da outras providências. Fundamentação. Projeto de Lei nº 2.772 de 2021 propõe a transformação do cargo de assessor especial financeiro MP-92 de recrutamento amplo em um cargo de auditor-chefe padrão MP-83 de recrutamento limitado com vistas a readequar a estrutura organizacional e valorizar o servidor de carreira. Propõe também a possibilidade que servidores detentores de cargo efetivo com jornada de 30 horas optem pela jornada de 35 horas semanais. Por fim, amplia a parcela de cargos de recrutamento amplo de 35% para 40% sem previsão de aumento de despesa. Em seu exame preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça asseverou que, em que pese a transformação de cargos públicos ser um instrumento bastante utilizado para reorganizar a estrutura da administração pública, devem ser observados requisitos essenciais como semelhança de atribuições e de nível de complexidade, bem como o mesmo nível de escolaridade. A Comissão considerou válida a alteração da parcela de cargos de recrutamento amplo para 40%, uma vez que mantém o equilíbrio entre o número de cargos desse tipo e de recrutamento limitado. Com relação à unificação da jornada dos servidores efetivos, registros, registrou a importância de que sejam obedecidas as limitações estabelecidas pela Lei Complementar Federal nº 173, de 23 de maio de 2020. A Comissão opinou pela juridicidade, constitucionalidade, ilegalidade do projeto em análise na forma do substitutivo nº 1, que apresentou para adequá-lo à técnica legislativa. A Comissão de Administração Pública, em sua análise de mérito, afirmou a transformação de cargos proposta, a unificação da jornada de trabalho dos servidores efetivos e a alteração de percentual máximo de cargos de provimento em comissão de recrutamento amplo, em comissão de recrutamento amplo, são medidas afetas à discricionalidade do chefe do parquet e visam ao melhor funcionamento da administração e ao aperfeiçoamento do serviço executado pelo Ministério Público, o que se coaduna com o princípio da eficiência explicitamente consagrado no capte do artigo 37 da carta magna. Assim, opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição e Justiça. Do ponto de vista financeiro e orçamentário, aspecto que compete a esta comissão analisar, verificamos que o projeto de lei cria despesa para o erário em decorrência do aumento da jornada dos servidores efetivos que ainda trabalham 30 horas semanais para 35 semanais. Nesse contexto, segundo o artigo 17 da Lei Complementar Federal 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, os atos que criarem ou aumentarem despesa de caráter continuado deverão ser instruídos com a estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que devam entrar em vigor e nos dois subsequentes e demonstrar a origem dos recursos para o seu custeio sem prejuízo do exame de compatibilidade da despesa com as demais normas do plano plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO. Além disso, o ato não deverá ser acompanhado de comprovação de que a despesa criada ou aumentada não afetará as metas de resultados fiscais devendo seus efeitos financeiros nos períodos seguintes serem compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa. Cumprido o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, tal declaração foi encaminhada a esta Casa por meio de ofício número 815 de 2021 em que a Procuradora Geral de Justiça assegura o Procurador Geral de Justiça que está asseguram essas condições e informam ainda os impactos decorrentes da medida. Segundo o documento enviado, a implementação do projeto sob análise implicará em impacto de R$ 1.999.500,00, nos exercícios de 2022, 2023, 2024, conforme o Plano Plurianual. Destaque-se que a proposição em tela atende também o disposto no artigo 169, inciso 2 da Constituição Federal, que vincula concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração à autorização específica na LDO que já concede essa autorização em seu artigo 13. Ademais, em razão do artigo 169, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição da República, a aplicação da proposta em análise está condicionada à existência de dotação orçamentária suficiente para atender as despesas dela decorrentes. Por fim, cabe mencionar que em 2021 não haverá despesa a ser criada conforme dispõe o artigo 4º do projeto, uma vez que as medidas propostas observarão as determinações dispostas no artigo 8º da Lei Complementar Federal 173, de 27 de maio de 2020. Conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2772 barra 2021 em primeiro turno na forma do substitutivo número 1 apresentado pela Comissão da Comissão de Constituição e Justiça. Esse é o parecer. Então, em discussão o parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão em votação o parecer. o deputado Elita Arquino vota sim ou parecer. Deputado Cássio Soares, como vota a vossa excelência? Voto sim, senhor presidente. Deputado Braulio Brás, como vota a vossa excelência? Deputado Braulio Brás. Voto sim, senhor presidente. Muito obrigado. Deputado Ulisses Gomes, como vota? Sim, presidente. deputado Zé Reis, como vota a vossa excelência? Voto sim, presidente. Voto sim, presidente. Acordo relator. Deputada Laura Serrano, como vota? Deputada Laura Serrano, como vota? Voto sim, presidente. Então tá bom. Muito obrigado, deputado. Deputado Dorgal Andrada, como vota a vossa excelência? Voto sim, senhor presidente. Voto sim. Portanto, está aprovado por unanimidade o parecer. o projeto de lei complementar 58 barra 2021, primeiro turno, altera dispositivos da lei complementar num 34 de 12 de setembro de 1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público, do Estado e das outras providências. O autor é o procurador-geral de Justiça e o relator ilustre deputado Cássio Soares. Eu pergunto se tem condições de ler o seu parecer. Em condições, senhor presidente. Pois não. Ficou a palavra o deputado Cássio Soares. Muito obrigado, presidente e deputado Elita Arquínio, todos os colegas, deputados e deputadas presentes, nossa assessoria, os visitantes, população mineira. Aparecer para o primeiro turno do projeto de lei complementar número 58 de 2021, de autoria do Procurador-Geral de Justiça, o projeto de lei complementar em tela, altera dispositivos da lei complementar número 34 de 12 de setembro de 1994, que dispõe sobre a organização do Ministério Público, do Estado de Minas Gerais e das outras providências. A proposição foi examinada preliminarmente pela CCJ, que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade com as emendas números 1 a 4, que apresentou. Em análise de mérito, a Comissão de Administração Pública opinou pela aprovação da matéria na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Vem agora o projeto a esta comissão para dela receber parecer quanto aos aspectos financeiros e orçamentários em conformidade com o artigo 188, combinado com o artigo 102, inciso 7º do Regimento Interno. A proposição que altera a lei de organização do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, lei complementar número 34 de 1994. Os principais pontos que o projeto pretende alterar dizem respeito a Previsão na Lei da Ouvidoria, do Centro de Autocomposição de Conflitos e dos Grupos Especiais de Atuação Funcional, eleição, nomeação e posse do Procurador-Geral de Justiça, competência e organização dos órgãos do Ministério Público, concurso público, regras sobre estágio, processo administrativo disciplinar, remuneração, verbas indenizatórias, benefícios, direitos e deveres dos membros do Ministério Público, quadro de carreira dos membros do Ministério Público, gratificação de férias e indenização dos valores gastos com assistência médico-hospitalar de pensionistas. Em sua análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça não vislumbrou óbices à tramitação da matéria, uma vez que, quanto à iniciativa, a proposição atende aos pressupostos constitucionais pertinentes à deflagração do processo nesta Casa, previsto nos artigos 127, parágrafo 2º e 128, parágrafo 5º da Constituição da República. No plano estadual, o artigo 66, parágrafo 2º e o artigo 125 da Carta Mineira igualmente facultam ao Procurador-Geral de Justiça a iniciativa de projeto sobre a organização, atribuições e estatuto do Ministério Público. A Comissão apresentou a emenda número 1 para trazer ao texto da proposição as restrições do artigo 8º da Lei Complementar nº 173, de 27 de maio de 2020, e as emendas nº 2 a 4, que suprimem os artigos 23 e 96 e dão nova redação ao artigo 44, com vistas a aperfeiçoar a proposição. A Comissão de Administração Pública, pronunciando-se sobre o mérito da matéria, apresentou o substitutivo nº 1, com o qual concordamos, cujo propósito maior é o de realizar ajustes de técnica legislativa ao texto do projeto. Incorporou a emenda nº 1 da Comissão de Constituição e Justiça e rejeitou as demais. Além disso, incorporou no substitutivo as propostas de emendas apresentadas durante a discussão de autoria do deputado Roberto Andrade, que suprime um inciso 2º do artigo 98 do projeto, de forma a excluir a previsão da revogação da Lei Complementar nº 99, de 14 de agosto de 2007, uma vez que já tramita nesta Casa o projeto de Lei Complementar nº 55, de 2021, por meio do qual a matéria já vem sendo discutida. E de autoria do deputado Guilherme da Cunha, que acrescenta parágrafo ao artigo 68B, a que se refere o artigo 23 do substitutivo com as quais concordamos. No que tange à análise do aspecto financeiro e orçamentário, competência desta comissão, informamos que o Procurador-Geral de Justiça declarou a esta Casa, por meio do ofício nº 801, de 2021, conforme exige a Lei Complementar Federal nº 101, de 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que o projeto de lei possui adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual e compatibilidade com o Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias não afetando as metas de resultados fiscais. No documento, afirmou que não importam em qualquer aumento de despesa a inclusão na ouvidoria do Ministério Público e dos grupos especiais de atuação funcional haja vista serem estruturas já existentes e há anos em pleno funcionamento na instituição. A instalação do Centro de Autocomposição de Conflitos, uma vez que membros de servidores que nele atuarão já integram os quadros da instituição, inexistindo no projeto de lei complementar, a criação de qualquer cargo novo ou função gratificada. A previsão do cargo de Corregedor-Geral Adjunto, que apenas altera a denominação do atual cargo de Chefe de Gabinete da Corregedoria-Geral do Ministério Público, função exercida por membro do Ministério Público sem gratificação. O reconhecimento de atividade de risco que não importa em criação ou recebimento de qualquer gratificação. A indenização de plantões e o exercício do trabalho extraordinário. Ressaltou ainda que a proposição obedece às disposições da Lei Complementar Federal nº 173, de maio de 2020. Segundo o artigo 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, os atos que criarem ou aumentarem despesas de caráter continuado deverão ser instruídos com a estimativa do impacto orçamentário financeiro no exercício em que devem entrar em vigor e nos dois subsequentes. Nesse sentido, para fins de complementar o ofício nº 801, de 2020, e cumprir o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Procuradoria-Geral de Justiça, em exercício, encaminhou a esta Casa o ofício nº 814, de 2021, que contém a estimativa de impacto decorrente do artigo 96 da proposição que estende aos pensionistas o direito de ressarcimento das despesas médicas. Informa ao documento enviado que a implementação da proposição em análise implicará um impacto de R$ 6.240.000,00 em cada exercício 2022, 2023 e 2024. Expõe também que não haverá instituição desta despesa no atual exercício, mas somente a partir de 2022. Ademais, em razão do artigo 169, parágrafo 1º, inciso 1 da Constituição da República, esclarece que a aplicação da proposta em apreço está condicionada à existência de dotação orçamentária suficiente para atender as despesas dela decorrentes. Sendo assim, em razão do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei complementar nº 58, de 2021, no primeiro turno, na forma do substitutivo nº 1, apresentado pela Comissão de Administração Pública, e pela rejeição das emendas nº 2 a 4 da Comissão de Constituição e Justiça, fica prejudicada a emenda nº 1 da mesma comissão. Este é o nosso parecer, Sr. Presidente. Muito obrigado, deputado Cássio Soares. E vamos colocar, então, em discussão, o parecer. Como nenhum deputado se manifesta, nós vamos colocar em votação. O deputado Elitar Quinto vota, sim, ao brilhante parecer do deputado Cássio Soares. Deputado Cássio Soares, como vota a V. Exª. Voto sim, presidente. Obrigado, deputado. Deputado Dorgal Andrada, como vota? Como relator, Sr. Presidente. Muito bem, muito obrigado. Então, está aprovado o parecer do deputado Cássio Soares, relativo ao projeto de lei complementar 58-2021, da Procuradoria Geral do Estado. E está aprovado. Nós vamos suspender por alguns minutos para entendimentos finais aqui, sobre assuntos diversos. E estão suspensos o trabalho por alguns minutos. Logo, logo nós retornaremos. Os presidentes das comissões e também da nossa comissão específica, FFO. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavratura da ata, encerra os trabalhos, encerra os trabalhos. Prontinho, muito obrigado por todos. Para tudo. Prontinho, muito obrigado.